Estamos com o Fábio Coelhos, que ainda é o campeão nacional e terminou hoje a carreira ao perder com o Rodrigo Fernandes. Fábio, em primeiro lugar, falasses um pouco do encontro, o que é que achas que falhou e ele parece de facto que está a jogar muito bem atualmente, não é? Sim, acho que foi um misto de muita coisa durante o jogo, acho que houve muito mérito da parte dele, está sem dúvida a jogar muito bem, está muito confiante. Veio de uma boa vitória na primeira ronda, parece-me estar confiante a jogar também aqui nestas condições, ao mesmo tempo não tem nada a perder, é um rapaz novo, 17 anos, só tem a ganhar a jogar aqui num torneio em que está a jogar com pessoas teoricamente mais velhas. Eu sabia que, se calhar, contrariamente ao que se calhar podia um parecer, eu achava que ele era o favorito, sinceramente, porque já me tinha ganho uma vez, há cerca de um mês ou dois, já não me lembro bem, na Beloura. E pelas condições todas, que toda a gente sabia, pela fase em que eu estava a entrar, sabia que ele era o favorito, tinha, como vos disse, feito uma grande primeira ronda e eu ia ser o meu primeiro jogo. Portanto, acho que acaba por ser, no final acaba por ser normal o que acabou por acontecer, o misto de emoções. Eu gostava, se calhar, de ter terminado, a nível de ténis, a terminar, a fazer um ainda melhor jogo do que realmente se calhar foi e acho que não tive, não tive mal, mas se pudesse, pedia que se calhar que fosse um bocadinho melhor, digamos assim, mas acho que não é fácil das circunstâncias. Foi muito emocional, por muito que eu não tenha demonstrado dentro de campo, até o último ponto, mas dentro de campo, desculpem, dentro de campo, exato, interiormente estava um turbilhão, dentro de mim. Mas isso, no resultado, a meu ver, acho que passa para o segundo plano, sinceramente, acho que o mais importante e o que fica realmente gravado na minha memória e o que fico mesmo muito feliz é ver o ambiente que estava ali no campo 3, não é que nem é o campo central, mas de facto estava cheio. Muitas pessoas a verem o meu jogo, a apoiarem-me, acho que estava tudo por mim, sinceramente, até me sentindo, se calhar, um bocado mal por ele, ou estava a sentir, mas eu acho que ele também entende. E é isso que eu tenho a agradecer, sinceramente, às pessoas todas, desde que eu anunciei a minha decisão, recebi imenso carinho. Não estava à espera, sinceramente, não estava à espera que fossem tantas pessoas a mandar-me tantas mensagens. E isso, para ter-me lá no fundo, só demonstra aquilo que eu realmente quis passar no ténis, que foi uma pessoa fora de campo que era 5 estrelas, um fabinho brincalhão, sempre pronto a entrar nas piadas, sempre a criar boa disposição. Sempre foi isso, talvez, o meu lema. E que dentro de campo foi um guerreiro, acho que foi. Dadas as constâncias, dei tudo até o último ponto. Ainda só veio ali um grande match point, dei tudo até o último, mas dar mérito a ele e desejar boa sorte a ele no futuro e a toda a gente. Nós, há pouco, tivemos uma despedida também, há pouco, há um mês, dois, do Pedro, que no último encontro disse que também não conseguiu jogar o seu melhor, que já estava com a cabeça na reforma e que, de facto, no final, era um pouco o sentimento de alívio. Como é que foi o teu caso? Também sentiste que, de facto, estavas preso a nível do ténis, já com a cabeça no outro lado, foi parecido também? Sim, é parecido. Se calhar, não sei, em relação a ele, mas se calhar desistimos, ou pôrmos pontos finais de maneiras diferentes, não é? Ele teve uma excelente carreira, ninguém põe em dúvida. Eu ainda tenho que comer muita cepinha. Tive que comer muita cepinha para chegar lá. Mas sim, senti muito nervosinho logo quando entrei em campo e comecei a aquecer, senti logo o corpo diferente. Aliás, os momentos antes, o jogo antes que estava a ver, eu já estava com a ânsia de querer entrar e não entrava. Aquilo já estava a pesar um bocado em mim. Eu até lá, no aquecimento, estava-me a sentir super tranquilo, mas é como se tinha dito. Já me conhecia bastante bem, sabia que aquilo ia se atendurar de mim, não é fácil. O momento bateu lá, mas gostei imenso, gostei imenso do ambiente. Foi um último jogo bonito. Fico muito contente, fico muito contente pelo ambiente que tive. Não estava mesmo nada à espera. Talvez sim, pedisse um melhor jogo, como se tinha dito. Mas, de facto, como é que é dizer? Pode ter sido um alívio, sim. Mas, por outro lado, não é. É um alívio de terminar, se calhar, o sofrimento que eu se tinha dito que andava dentro de campo. E, ao mesmo tempo, foi hoje, se calhar um bocadinho, não é? Ali o sofrimento, não de porque eu desfrutei, mas o sofrimento de fogo. Será que vai ser o último? Será que não vai? Aquela toda indecisão. Ao mesmo tempo, não é alívio porque, é como vos digo, eu tenho aquela coisa aqui entre mim e vai custar agora. Queria continuar a jogar, queria tudo. E vai custar, vai custar principalmente estes próximos tempos, próximas semanas, próximos meses. Vou sentir muita falta do circuito. Sentir a falta, não quer dizer que não vai andar, mas, ainda por cima, agora, vai haver duas semanas de algarro. Vou sentir aquela falta de andar lá, mandar as minhas piadinhas, estar mais preparado para os jogos, ter os jogos, não é? Porque isso já estava muito entranhado em mim, já estava muito na minha rotina, não é? O ténis está muito dentro de mim neste momento. Eu, sinceramente, neste momento não me consigo viver sem ténis. Competição, sobretudo. E agora vou passar para a outra fase. Estou entusiasmado, vamos lá ver como é que corre, não é? De certa forma, nesse aspecto é um alívio. E vamos ver, vamos ver o que é que o futuro espera. Amanhã é que estarei aqui já a apoiar o Matleta, que irá estar a disputar os quartos de final femininos. E vamos ver, vou iniciar o meu novo percurso e estou com muitas ganas de fazer o meu melhor. Ali, eu acho que antes, no primeiro Match Point, se não estou enganado, há uma ovação propositada dos seus colegas e amigos. Sentiste isso e como é que foi, vai estar, já de ser de ficar surpreendido, mas como é que foi realmente ter esse carinho e essas palmas dos jogadores também, companheiros? É, foi sem dúvida. Não estava nada à espera e quando eu vi, senti mesmo especial. Uma pessoa vê aquilo na televisão, em Estrela Open Canoá, mas ali a fazerem aquilo a propósito para mim foi muito especial. Senti, senti que bateu lá, bateu lá no coração, senti o carinho deles e como vos disse, isso para mim é o que realmente importa. Nem é bem o ténis, nem é bem ter perdido, porque perdi para um bom jogador, sabia que não estava com o ténis para chegar aqui e ganhar, como fiz no ano passado, nem pouco mais ou menos, mas o importante para mim era estar rodeado das pessoas que se calhar mais, ou quase, não vou dizer todas, não é? Porque não está aqui a minha família, a minha namorada, muitos treinadores que me ajudaram durante o processo também, muitas pessoas, mas a maior parte das pessoas que estiveram comigo no circuito e que até o momento estavam cá e têm esse carinho por mim. E é como vos digo, isso é muito especial e eu acho que é o que fica para mim, sinceramente. Estas amizades, eu criei uma família dentro de ténis, verdadeiros amigos, que posso contar não só para agora, mas para a vida inteira e foi muito especial, não é? Para o miúdo, digamos, que começou a jogar bastante tarde, aos 11 anos, não é? E o ténis nem foi o meu primeiro desporto, surgiu de forma completamente inesperada. Se calhar se me dissessem que eu iria ter este carinho todo passado uns anos e se calhar a minha carreira, ok, não foi inacreditável, como vos disse, mas foi alguma coisa que me orgulhe, se calhar assinava para baixo, eu diria, se calhar estão um bocado loucos, não é? Mas, é o que é, estou muito orgulhoso, muito orgulhoso do processo que tive, muito grato, sinceramente, e ainda vou agradecer mais pessoalmente às pessoas todas, a vocês todos, mesmo muito grato por me darem esta honra, sinceramente, de terminar assim, a dar esta visibilidade, e fico mesmo muito agradecido a vocês todos, obrigado, com um coração. Quando decidiste que este era o último, imaginares-te certamente várias vezes o último encontro, o último ponto, era mais ou menos isto que estava à espera, ou está-te à espera de mais, de menos? Olha lá, o último ponto, sim, estava à espera de um encontro assim, acho que o ideal seria mesmo terminar em minha casa, em Oliveira, a jogar, no clube que me viu por ser, perante a minha família e amigos, isso seria mesmo uma cereja de topo de bolo, não sendo, acho que este foi o cenário ideal, jogar no sítio onde, se calhar, me sinto melhor, eu jogo a ténis, onde eu tive o ponto mais alto da minha carreira, a nível de singulares, com um público inacreditável, não podia pedir melhor, não é? Um grande ambiente. Imaginar, imaginava um excelente jogo, talvez um tiebreak de 6x7, o maior drama possível, terminar com um winner inacreditável, se calhar, do adversário, mas é o que é, é o jogo que foi, nunca é fácil, como vos disse, dadas as circunstâncias, jogar um excelente jogo, porque nunca sabemos, de facto, quando é que é o verdadeiro último jogo, não é? Então estás naquela de, será que é, será que não é? E não é fácil, mas dei tudo, estou contente e, como vos disse, muito agradecido a este pessoal todo pelo carinho que me deu nos últimos dias e, sobretudo, hoje, estou mesmo muito emocionado. Não acho que sei a resposta porque eu ouvi-te a falar disso, mas quando começas ali a entrar nos pontos finais, isto pode ser o último, vem de flashbacks à cabeça, ok, este é o último ponto, começaste a pensar nisso? Sim, sim, sim. Acaba agora? É, é, bem, está ali tudo, se calhar, resumido a poucos segundos, toda, se calhar, a minha carreira, desde os 11 anos até agora, todos os treinos, todas as, sei lá, melhores de bolas que bati em toda a minha vida, resumidas, se calhar, ali naquele ponto, não é? E eu não queria, não queria que terminasse ali, estava a tentar alongar o máximo que conseguia, só para estar mais um tempo dentro de campo, a competir e a desfrutar, mas acho que, dadas as circunstâncias, dado o ambiente todo, acho que não foi o mau jogo de todo, acho que saio, saio contente, saio contente com o que foi ali apresentado, mais uma vez dar mérito ao Rodrigo, espero que tenha um bom nacional, tanto ele como os tantos jogadores que estão em competição, já é a maior das sortes a eles todas, e quem quer que seja que ganhe, olha, que me represente bem, não é? Olha, está bem entregue, é o que é que posso dizer mais, muito agradecido, sinceramente, a vocês todos, obrigado. Obrigado, Saio, muito parabéns. Obrigado, Saio.